Fala galera, tudo beleza? Tony Busters na área. Hoje estamos com a ilustríssima presença de Rodrigo Suricato. Começa aí, Andy. Vamos começar então com o bate-bola de algo rápido. Fala um pouco de como começou a sua carreira musical. De onde veio essa fabulha que te fez querer ser músico e eventualmente guitarrista? Cara, foi através dos meus irmãos. Tenho dois irmãos mais velhos. Eles escutavam muito música em casa e de repente pintou um violão e eu tive um interesse enorme pelo instrumento. E fiquei primeiro apaixonado pela guitarra, quis fazer disso uma profissão. Comecei a tocar na noite e ter a pretensão de acompanhar os artistas. E comecei a comprar os pedaizinhos e tudo. Aí passei a cantar. Depois que comecei a cantar, passei a compor e foi uma consequência natural de me tornar um compositor, um artista que toca, que é muito zeloso pelo instrumento e também muito zeloso por letra e música, canção. Bacana. Perfeito. A gente sabe que nenhum guitarrista nasce sabendo e geralmente eles têm aquele cara que eles se espelham ou o cara que eles se espelham. Quem são os seus ídolos na guitarra? Cara, começou... Meu primeiro ídolo na guitarra foi o Ed Van Halen. Eu era tão maluco pelo Ed Van Halen que eu era muito criança. Eu comecei a fumar cigarro para fazer a porra da bolinha do Ed Van Halen. E foi um vício que ficou comigo durante, sei lá, uns 10 anos. Pô, já larguei já há muito, muito tempo. Mas eu era muito viciado em Van Halen, né? Aquela coisa toda do... O guitarrista fritador que eu mais gosto da vida é o Van Halen. Os outros eu achavam mais ou menos uma caricatura daquilo. Achavam mais ou menos uma piada, assim. O Van Halen eu achava que era o cara mesmo em relação a isso. Aí, pô, depois veio o Steve Ray, aí depois você passa... E eu passei a entender o Hendrix a partir do Steve Ray. Isso aí, às vezes, é bacana em guitarra, que você, às vezes, entende mais o eco do que propriamente a fonte original da coisa. E a partir do Steve Ray, escutei o Hendrix e durante muito tempo o Clapton. O Clapton sou um cara elegantérrimo e compositor, e um excelente cantor. Aí, depois, passou pelo Doyle Bram Halen, que é um cara que eu admiro demais. Aí, quando eu comecei a ficar cansado, e com os dedos mais cansados, comecei a idolatrar o Ry Kulder, mais que tudo. E acho que, enfim, acho que é um pouco... Cada hora a gente quer ser alguma coisa, né? Só pra explicar pra você não perder o porquê que a gente... Todo guitarrista que a gente fala, a referência principal é o Van Halen. É, cara, não tem como fugir. E as pessoas criticam muito a gente no canal no YouTube, falando porquê que vocês sempre falam do Van Halen no vídeo de vocês? E não é só a gente que fala, todos vocês também. Claro, o cara revolucionou a guitarra, né? Enfim, de tudo aquilo que ele tinha aprendido com o Clapton e com o Hendrix. Então, a gente gostou do eco primeiro, até voltar pra coisa. É uma das coisas que eu acho muito bacana, do John Mayer, por exemplo. Quando eu escuto o John Mayer tocar, eu sei tudo que ele tá fazendo, de onde vem cada coisa que tá ali. Mas eu acho tão importante isso, essa importância que ele tem hoje, de trazer o Clapton, o Steve Ray e tudo, eu acho maravilhoso isso, você perpetuar uma linguagem. Isso não é verdade. Bem, agora aquele momento polêmico da entrevista, né? Técnica ou feeling e por quê? Pra onde você camba mais na hora de montar os seus solos, suas canções, os seus riffs e tudo mais? Cara, bom, pra mim funcionou, talvez o que as pessoas chamem de feeling, porque pra mim foi um divisor de águas. Quando eu comecei a cantar, a minha abordagem de guitarra começou a ser completamente mais melódica, me levou pra um outro lado. Mas claro que eu passei pela época que eu ficava na datilografia, né? Então eu passei por esse lado todo, mas eu nunca tive muito talento, assim. Por exemplo, tecnicamente, minha paletalda tornada é muito ruim. Então, eu comecei... Aí, como toda dificuldade, te leva a levar... Você vai pra outros caminhos, né? Pra escoar tua criatividade, assim. Pra mim funciona um pouco mais uma nota, um pouco mais longa, uma boa melodia de solo, pra mim a música tá bem contada. Perfeito. Vamos lá. Continuando ainda um pouquinho polêmico, mas é... É gosto. Qual foi o timbre de guitarra mais bonito que você já ouviu, que não foi seu? Cara, o... Aquele som que você... Pô, queria tirar esse som pra mim. Bateu aquela inverdinha branca quando tu viu. Pô, esse cara tá cheirando... Eu tô vivendo isso. Fernando Magalhães, cara. Eu tô vivendo isso na pele, assim. É o mesmo... Às vezes, eu tô com o mesmo setup do Fernando Magalhães, mas o som que ele tira é completamente diferente do meu. E eu não falo isso pra... Pra jogar purpurina de coisa, não. Porque é... E não é diferente no solo. É num dó maior. O dó maior do Fernando Magalhães é completamente diferente do meu e dele soa maravilhosamente bem. Acho que é um dos maiores guitaristas de rock que a gente tem de todos os tempos desse cara. Legal. Bacana. Bem, com o suricato, você tem uma abordagem musical, obviamente, radicalmente diferente do que é com o Barão. E a gente repara que você tende no suricato a... Onde dá pra colocar instrumento, você coloca, né? Essa abordagem do one-man band, de ter o mini-bumbo no pé, de ter a panderola no outro, tocar guitarra, violão, gaita e tudo mais. De onde veio essa influência e a ideia de se tornar esse one-man band ambulante no conceito de som que você busca com o suricato? Mais uma vez foi a necessidade, né? Durante um tempo eu acompanhei os artistas e tive um ano muito ruim de trabalho e eu pensei, caramba, que eu pensei em largar a música nesse meio do caminho. Falei, cara, acho que eu vou largar a música. Aí no meio do caminho eu falei, porra, talvez eu possa melhorar o meu show de voz e violão. Aí tive a ideia de referências e tudo, de trazer a mala junto comigo, o que me ajudou muito a compor. E eu já era muito aficionado por instrumentos de slide, né? O Eisenborn eu já tinha, o Lepsteel eu já adorava, afinações abertas é a especialidade da casa, assim, eu sou louco por isso. E foi realmente pela necessidade mesmo. E a suricata proposta, pelo menos desse momento, assim, onde a gente conseguiu uma certa janela, de trazer instrumentos às vezes muito típicos de um estilo, como um Lepsteel ou um Eisenborn, uma mala-bomba que é do blues, a gente, lá fora, você se assia diretamente ao blues, pra trazer pra uma música pop pra cá. Porque eu acredito que o brasileiro sabe fazer de melhor aqui é misturar as coisas sem nenhum critério. Eu falo que o brasileiro é o povo mais estrogonófico com feijão do mundo, porque a gente gosta de misturar as coisas e fica do jeito nosso. Então as pessoas às vezes estão escutando uma música pop, mas tem lá uma mala, tem uma abordagem diferente do instrumento que eu acho importante trazer. O seu momento musical agora é de muitas mudanças. Mudou a formação do suricato, você entrou no Barão Vermelho. Rola aquele embate, meu filho contra uma banda já consagrada, como você concilia os dois trabalhos? Cara, eu acho maravilhoso, porque pra mim, o Rodrigo, eu prezo muito pela liberdade artística. Isso é tão comum lá fora, você vê um cara como, por exemplo, o Damon Albert, que ele tem o Blur, ele tem o Gorilas, e tem a própria carreira solo dele, e produz discos. Cara, eu adoraria fazer isso na minha vida. O Barão Vermelho, ele tem um lugar na história, a história do Barão Vermelho se confunde com a história do país, do que a gente conhece de música popular. É muito definidor o que o Barão Vermelho fez, numa era onde era um pouco mais propício pra que isso pudesse acontecer desse tamanho. Hoje em dia, a gente consome música como um shot. Na época do Barão Vermelho era um vinho, você deixava o disco rolar, e hoje em dia, a gente tem que estar produzindo um material o tempo inteiro de uma maneira muito frenética, que faz com que as pessoas não se hospedem muito nas músicas. Então, são coisas completamente diferentes. E, além de tudo, um trabalho maravilhosamente bem feito pelo Frejá, que é um dos grandes ídolos que eu tenho, de referência, de guitarra, de carreira, de composição, de tudo. Ter esse trabalho como intérprete no Barão, primeiramente, claro que iremos fazer músicas, iremos gravar discos, enfim, mas é ter esse trabalho de intérprete de uma linguagem que eu, de certa forma, domino, e ter o trabalho na suricato, meu trabalho de canta-autor, eu canto o que eu escrevo, na grande maioria das vezes, faço meus experimentos, produzo discos de amigos, tenho um trabalho com a Paula Toller, com o Liminha, enfim, cara, pra mim eu gosto de estar enturmado, gosto de estar fazendo coisas assim. Luralidade você busca, basicamente. É, e liberdade. Bacanésimo. Bem, o primeiro disco do suricato contou com uma formação um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, aquela pegada um pouco mais power trio, com arranjos um pouco mais simples. Já o segundo disco, o Salt, partiu por uma coisa um pouco mais folk, com a introdução de novos elementos, até de instrumentos exóticos. O que a galera pode esperar pro futuro terceiro disco do suricato, agora com uma formação nova, e com a imersão de outros instrumentos? Eu acho que, eu acho que talvez um blend dos dois. Ele tá um pouco mais punch, que o Salt, e não tão rock, tão visceral, como foi o primeiro disco, porque o primeiro disco é aquela coisa meio, mais adolescente mesmo, de todo mundo tocando alto o tempo todo. Acho que o meu cuidado com as composições, assim, eu tô cada dia mais cuidadoso, com letras e, e tudo, eu tô me sentindo muito mais maduro em relação a isso. Uma banda fantástica, que eu consegui reunir, cara, eu tenho muita sorte, graças a Deus, eu consigo, na maioria das vezes, estar cercado de pessoas tão talentosas, que se sentem à vontade de contribuir nesse núcleo criativo que é o suricato. Suricato é uma banda, não é uma banda, é um núcleo criativo, sabe, de amigos, de quem tá afim realmente de curtir aquela onda. Eu tenho muita sorte, assim, de ter, acho que eu tenho os dois empregos mais legais do mundo. E aproveitando, nosso canal, hoje ele é voltado para guitarristas, então eu tenho que fazer essa pergunta. O Rodrigo Suricato, ele é aquele lead vocal da Suricato, todo mundo conhece você como vocalista da Suricato, mas nem todo mundo sabe que você é um guitarrista de mão cheia. E a gente deu uma desenterrada aqui e você ganhou o concurso da Gibson com uma versão folk do Brasileirinho. Para você é importante as pessoas saberem que você também é um guitarrista mesmo, que você sabe tocar guitarra ou você não liga do pessoal te ver mais como vocalista? Essa pergunta é muito boa, porque acho que elas vão ver isso agora no Barão Vermelho. Acho que tudo tem sua hora. É porque na Suricato eu não queria colocar a guitarra acima do que eu estava compondo. E eu não consigo, é engraçado, eu tenho um pouco uma dificuldade quando eu estou compondo, trabalhar isso com a guitarra juntamente. Vamos pensar num riff agora? Não, eu não penso assim, eu penso um pouco mais canção, uma outra linha, a minha maneira de compor. Com o Barão agora acho que é uma coisa diferente, você pensar no riff, numa coisa que empurre mais, acho que vai ser uma alquimia bem diferente, mas eu não tenho muito essa preocupação, porque eu comecei a ver a música como um todo, eu preciso servir aquele negócio, e não ser maior do que aquilo. Então acho que aí com isso as escolhas e as prioridades ficam mais fáceis. Bacana. Rodrigo, eu acho que é isso, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. A gente aqui no Palco 41, prazer em nem narrável estar fazendo parte e documentar esse novo momento do Barão. Sim, e parabéns pelo canal, isso é uma iniciativa maravilhosa, vocês vão bater papos maravilhosos ainda. Muito obrigado. Comunidade guitarrística do Brasil precisa realmente de canais e oportunidades como essa. Maravilha, então vamos fechar aqui essa entrevista, espero que tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, procurar nas redes sociais e fica atento para a nova turnê do Barão Vermelho que está indo para os palcos do Brasil inteiro no futuro muito próximo. Não esquece, comenta com os amiguinhos que o material está vindo bom. Exatamente, clica naquele botão de compartilhar no Face que eu sei que você tem muita gente que adoraria ver essa entrevista. Galera, cruze, 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 tchau.